Estamos agora junto com a imprensa, eu sempre estive com a imprensa, a imprensa agora vai estar comigo, chama-se Liberdade. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o Legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se aqui é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe, ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei, quando eu estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi, vocês vão sentir saudade de mim. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.